E aí, galera, tudo bem com vocês? Daniel Browning falando mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. Na verdade, é o primeiro vídeo aqui do canal Browning Fogo nesta sexta-feira, dia 18. Hoje é dia 18 de novembro, faltam dois dias para a Copa do Mundo. A gente já está fazendo um monte de coisa aí, cara. Vai ser uma loucura nessa competição. E como eu já falei, está realmente ficando muito abarrotado para mim em relação ao conteúdo. Hoje de manhã e à tarde, a gente foi lá, fez a nossa estreia, a nossa participação na KZTV. Reagimos a jogos ali, grandes lances, grandes golaços das últimas três edições de Copa do Mundo. E agora a gente começa aqui a trocar uma ideia sobre o Botafogo, que é muito importante também a gente sair fomentando esse conteúdo. No último vídeo a gente explicou, né, cara, toda a demanda de conteúdo que a gente vai ter. Hoje, esse fim de semana, eu estou mais tranquilo. Inclusive, Vitorinha, manda um abraço para a galera. E aí, a gente está aqui no Joá, né, cara, pô, passando uns diazinhos assim para dar uma esfriada na cabeça, dar aquela... E aí, meu parceiro, a partir de domingo, esquece, você correria louco até o dia 18 de dezembro, quando acontece a final da Copa do Mundo e também o aniversário da Vitorinha, né? Dia 18 de dezembro é o dia da final da Copa e também do aniversário da Vitória. E agora a gente começa a trocar uma ideia aqui sobre algumas situações do Botafogo. Lembrando que esse é um vídeo, ainda teremos o resumão Brownie Fogo ali por volta de, sei lá, né, 11 da noite, meia-noite. A gente vai fazer aquele resumão Brownie Fogo com todas as situações, informações. Peço desculpas aqui porque a iluminação está meio improvisada, mas vamos lá, beleza? E lembrando, né, para quem quer me acompanhar nessa cobertura de Copa do Mundo, falando de seleção, falando dos grupos, né, e me acompanhar em todos os lugares, eu vou colocar aqui todos os trabalhos, todos os locais que vocês podem seguir, né, para me acompanhar, tanto as minhas redes, né, quanto YouTube, seja YouTube, TikTok, Instagram, mas também, né, os perfis ali dos patrocinadores com quem eu vou fazer ativações e também da Cazé TV, onde vocês vão poder me acompanhar, né, lá nos jogos, beleza? Tamo junto? Vambora, rapaziada! O negócio é o seguinte, né, eu primeiro quero anunciar o que eu vou falar no próximo, no resumão, né, que eu vou tentar ali pegar, o Botafogo publicou uma imagem, né, mostrando índices positivos, né, digamos assim, por exemplo, o índice de terceiro melhor visitante do Campeonato Brasileiro, a melhor campanha fora de casa do Botafogo nos pontos corridos superando, é a marca que foi alcançada lá em 2013, quando o Botafogo tinha aquele time lá com o Sidorff, média de público, que muita gente estava reclamando, ah, porque é a torcida, não sei o quê, a gente vai falar um pouco sobre isso e tentar entender o que mudou para melhor, tá, e o que ainda pode melhorar mais, tá? Mas aqui primeiro, né, antes da gente partir para um tema que eu já estou querendo falar com vocês há muito tempo, né, cara, que é sobre atletas que não renderam o máximo em 2022 e que podem render muito mais em 2023 com pré-temporada, com sequência, com adaptação, com ritmo de jogo, com forma física, sem lesões, então tudo isso vai contar bastante. Mas antes a gente vai para aquele organograma, tá, para todo mundo que está muito confuso, né, o negócio é o seguinte, o Botafogo está tendo folga aí desde a quarta-feira, se eu não me engano, né, desde o dia 15, é isso mesmo, desde o dia 15, o Botafogo está tendo aí a folga, e aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né, os jogadores aí não treinando, as atividades serão retomadas agora na segunda-feira, onde o grupo vai, obviamente, fazer alguns trabalhos ali no espaço lonier, antes de embarcar para o Reino Unido, antes de embarcar para a Europa, né, eles vão lá para acompanhar, né, os... acompanhar não, né, cara, obviamente para treinar e para fazer ali todo o trabalho no CT da base do Crystal Palace, vai rolar um amistoso no dia 30 de novembro, né, tá praticamente acertado esse amistoso com o Luton Town, que é uma equipe da segunda divisão inglesa, disputa a Championship, nesse momento, a equipe está na décima posição da segunda divisão inglesa, e depois desse jogo, né, quatro dias depois, o Botafogo vai enfrentar a equipe do Crystal Palace, né, com... acredito que também tem ali um time alternativo, né, o Botafogo vai com força máxima, mas existem ali, eu acho que são dois jogadores do Crystal Palace que foram convocados para algumas seleções da Copa do Mundo, né, o fato é que o Botafogo vai enfrentar a equipe do Crystal Palace no dia 3, no dia 4 o Botafogo sai do Reino Unido, retorna para o Brasil, e no dia 5 de dezembro os jogadores têm férias oficiais, e aí só retomam atividades em janeiro, onde vai rolar ali a pré-temporada, né, do time principal, o Botafogo ainda vai definir o que vai acontecer em relação ao Campeonato Carioca, já está saindo aí notícia de que a Ferdi vai... pretende punir, multar, né, não pagar em relação a algumas quantias aí que estão em contrato, quem não escalar o time principal a partir da terceira rodada, né, as duas primeiras pode, mas a partir da terceira não. Eu acho engraçado que a Taça Guanabara, o Flamengo joga com sub-20 ou com sub-23, assim, quase que inteira, e eu nunca vi nenhum tipo de pressão a isso, né, é curioso, né. Mas enfim, vamos ver o que o John vai fazer, né, eu acredito que nas primeiras três rodadas o Botafogo coloque ali uma mescla do sub-23 com o sub-20, tá, com alguns jogadores do sub-20, né, e além disso, perdão, a gente vai ter também o Botafogo se preparando, né, na pré-temporada, que pode acontecer até nos Estados Unidos, é importante ressaltar isso, e depois o Botafogo vai ver o que vai acontecer, se alguns profissionais vão descer pra jogar o Campeonato Carioca, né, se a maioria vai, fato é que a pré-temporada também não vai poder ser muito longa, afinal o Botafogo vai ter que jogar no meio de fevereiro, a primeira fase da Copa do Brasil, isso foi o que eu lamentei, além da não ida a Libertadores, né, por todo o investimento, o Botafogo jogar a principal competição do planeta, do continente, é... a gente não vai ter um investimento tão alto, né, e fora isso, né, a gente não fica em nono, o nono colocado vai direto pra terceira fase da Copa do Brasil, se eu não me engano, o nono colocado foi o América, né, o América ou o São Paulo, agora eu não tô me lembrando muito bem, enfim, é... mas pouco importa aqui na nossa análise do Botafogo. E agora eu quero falar aqui, né, já que a gente tá entrando nos três últimos minutos aqui do nosso conteúdo, é... no aspecto dos jogadores que em 2023, na minha visão, é... vão ter uma adaptação melhor, tá? E... alguns eu falo por lesão, outros eu falo por ritmo de jogo, outros eu falo por pré-temporada, adaptação, enfim... É... eu acho que dois jogadores aí, na verdade, três, né, três jogadores eu coloco aí, que por uma questão de lesão, eles tiveram sucessivas lesões, e em 2023, né, com calma, né, com um pouco menos de azar também, esses caras, é... eu acho que eles tendem a... a ter uma sequência ali de 10, 15 jogos, e aí, cara, eu acho que eles vão... é... jogar muita bola, né, eu acho que eles vão realmente abraçar as oportunidades e vão ser trunfos aí do Botafogo. É... eu falo aqui do lateral direito, Rafael, que teve um rompimento no tendão de Aquiles no início do ano, que foi absolutamente grave, e depois ele volta, tá jogando bem contra o Fortaleza, ele toma uma pancada na cabeça, tem que fazer uma cirurgia na face, e aí depois ele volta e tem um problema muscular contra o São Paulo, né. O Gustavo Sauri, eu não preciso falar nada, né, lesão no tornozelo, aí ele vai ter que operar, aí ele tem uma infecção, aí depois ele tem uma virose, que leva ele pro hospital de novo, então é azar total. Gustavo Sauri também, eu acho, que se ele tiver uma sequência de 5, 10 jogos ali, ele vai jogar muita bola, como ele jogou no Boa Vista de Portugal. É... e outro cara pra mim é o Lucas Fernandes, tá? Pô, Bruno, mas o Lucas Fernandes jogou muito bem, sim, mas ele jogou pouco em relação ao que ele poderia. O Lucas, ele teve mais ou menos, eu acho, umas 4 lesões musculares. É... pra você ter uma noção, a gente sabe que o Lucas Fernandes jogou muito bem, mas o Lucas foi marcar os seus primeiros 2 gols com a camisa do Botafogo, agora, no último jogo contra o Santos, que ele atuou, no penúltimo jogo, na verdade. O Lucas, ele foi dar, eu acho que a primeira, acho que foi a segunda assistência dele com a camisa do Botafogo, contra o Atlético Mineiro, no jogo que ele entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo porque ele tava machucado, tava se recuperando de lesão. Então, o Lucas, com um pouco mais de calma, pré-temporada, ele que tava no Portimonense, o Sauer também com uma pré-temporada, eles vão muito bem. Outros caras que precisam dessa adaptação, dessa pré-temporada, um cara que tava sem jogar desde abril, era ritmo de jogo, tem a ver com pré-temporada aspecto físico do Danilo Barbosa. Danilo teve um problema ali, pô, teve uma situação muito chata em relação ao filho dele, à filha dele, né, que acabou perdendo, né, então ele acabou ficando um bom tempo sem jogar desde abril, né, e, pô, cara, com o pau quebrando aqui, ele não conseguiu, né, ele teve sucessivas lesões musculares. Outro cara que, pra mim, dois caras, né, um deles se continuar, que é o Júnior Santos, e o outro que vai continuar, que é o Gabriel Pires. Se eles tiverem sequência, em termos de adaptação, pré-temporada, cara, eu acho que eles vão se adaptar muito mais tranquilamente, porque eles chegaram ali também, né, cara, naquela situação do pneu, com o carro andando. E por aí vai, cara, eu não sei se estou esquecendo de alguém, né, de algum jogador, mas eu coloco muita fé, assim, principalmente em quatro que eu citei aqui. Rafael, Lucas, Danilo Barbosa e Gustavo Salles. Acho que esses quatro jogadores aí, eles vão, de fato, ter um repertório muito mais significativo que uma pré-temporada, uma adaptação, calma, tempo, sem lesão e sequência. Eu não tenho dúvida que esses caras vão contribuir muito, muito mais que talvez alguns torcedores do Botafogo esperem, valeu? Um abraço e mais tarde tem resumão Brownie Fogo. Tamo junto e fui.